Fala galera! E aí, tranquilidade? Como tá sendo o carnaval de vocês aí? O carnaval é esse aqui, ó. Tô aqui tranquilão, tô no rolê de bike. Pô cara, já, deixa eu falar, tô novo, tô com 33 anos, já curti carnaval pra caráter. Hoje em dia, morando aqui nessa ilha aqui, ó, prefiro dar um rolêzinho desse, curtir o vizinho, aí o chãozão. 33 graus, uma solzão, praia da Barra. Então galera, antes de começar o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, critica, elogia. O importante é interagir, como eu sempre falo, cara. Então galera, a galera tá curtindo o carnaval aí? Curte o carnaval, pula o carnaval aí, curte os blocos de rua e tal. Mas cara, com responsabilidade, sabe o que é? Não arruma confusão por aí. Quer beber, bebe, mas pô, não dá mole. Olha lá, não passa voado assim. Entendeu? Pô, responsabilidade, cara. Porque não é só a sua vida, é a vida de outras pessoas, sabe o que é? Mas então, pô, falar em carnaval, cara, tô lembrando um dia, carnaval, essa quarema lá no Rio de Janeiro, cara. Mó galera, molecada e tal. Aí, alugava casa e tal, não sei o que. Cara, aí mó galera na casa, só moleque novo, não sei o que. Aí, maluco, tem um parceiro lá, o Renan, chamava ele de careca, né? Porque ele, ele que não era mais novo, ele, ele caiu do, da lajezinha. Não, acho que foi da lajezinha, não. O cachorro mordeu a cabeça dele, cara. Trancou o couro cabeludo dele, ele ficou careca. Ele deixava o cabelo crescer e jogava aqui em cima, aqui pra esconder, né? Vivia de boneco e tal, geral usava ele pra caraca. Aí, ele chegou doidão, dormiu, né, cara? Caraca, molecada nova, pessoal, tudo porra louca, cara. Geral teve a ideia de furar o ovo, mas furamos o ovo. Jogamos assim lá na paradinha dele lá. E outros jogou lá, cara, e acordou ele, que é só aquele liquidozinho, né? Caraca, quando acordou ele, cara. Aí, qual é, Renan, qual é, Renan? Acorda, acorda, acorda. Ele, pô, o que que foi, o que que foi, o que que foi? Caraca, mano, e aí, o Thiago te pegou aí, cara, não sei o quê. E, 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 e fez aí, aí atrás, caraca. Ele botou a mão assim, sentiu aquela gosma. Caraca, ele ficou malucão, vou até, vou te matar, pra saca na mão. Você me comeu, não sei o quê, cara. E era o que é isso, cara? Deixa o moleque aí, não sei o quê. Aí, pô, a galera falou que era mentira, cara. Não acreditou, pô, depois de mó tempão que ele vinha. Ela acabou, ah, não que gostou, né? Ele tava amarradão, ela tava acostumada, não sei o quê. Ele, tô maluco, tô maluco. Mas, aí, galera, olha o visor. Essa ali é a ponte de Cirolúz, ó. Aí, tem aquela outra ponte lá, esqueci o nome. Passa lá pro continente. Aí, o carnaval aqui é mais calmo, tá? Tem, tá rolando uns blocos fios aí. Molando uns blocos no centro, nas praias e tal. Mas, pô, vou te falar. Eu não tô coroa, cara, mas eu tô... Eu tô mais tranquilão, tô mais... Tô mais na vibe de ficar... Ficar de boa, cara. Mas, já... Nem é que eu já curti pra caraca, tô novo, pô. Mas, cara, me vou, cara. Aí, tô morando aqui na ilha, aqui, cara. Então, eu prefiro... Eu prefiro dar uma olhada aqui embaixo. Curtir o dia. Pô, a gente tinha essa energia, cara. Sei lá, mano. Eu sou canceriano, né? Ao mesmo tempo, eu gosto da liberdade. Porque é o lance de ascendente e leão, né? Aí, eu gosto de curtir a natureza, curtir a rua. Mas, também, sou caseiro. Eu sou tranquilão. E, pô, eu morei no subúrbio do Rio, né, cara? Carioca da Gema. Então, pulei muito carnaval. Roupa de bate-bola. Bola. Pô, era muito maneiro, cara. Aí, botava o tênis do amigo, diferente. Porque... A única parada que a galera podia, tipo, reconhecer. Aí, passando embaixo da ponte. É a ponte que tá... Que tá em obra, que não fica pronta nunca. Pô, lá. Aí, trocava o tênis e tal. E... Pra galera não conhecer. Pô, era maneiro, cara. Viu com aquela bola e batia. Pá, pá, pá. No chão. Pô, era muito maneiro com a Pito. Aí, tinha o Clóvis, cara. A Clóvis é... Galera que não conhece. É... A fantasia mais bonita. A galera, na época, escolhia... Escolhia um desenho, sabe? Se era a cabra de Zodíacos. O Mickey. Aí, atrás, assim, levava numa... Uma moça que era costureira e tal. Uma parada de escola de samba. Que era mais em comunidade. Aí, fazia atrás daquele desenho. Corpurina, coloridão, cara. Pô, era muito maneiro. Era muito foda. Aí, o cara botava aqui uma fantasia... Botava uma... Botava uma máscara. Que... Dá pra ver o rosto, sabe o que é? Mas é uma máscara. Aí, vinha com uma roupinha. Era a maior galera, né, cara? Por isso que antigamente falava que era uma gangue. Até que tinha isso, né? Era que botava a roupa pra poder... Pra poder... Roubar. Pra poder fazer as paradas erradas, né? Aí, mas vinha a maior galera. Que assim, era tipo um bonde, sabe? Tinha um bonde dali. O bonde do outro bairro, não sei o que. A galera vinha pulando. Aí, botava... Esqueci o nome, cara. Pô, tô com a memória ruim, hein? Botava uma... Tipo uma essenciazinha. Baunilha e tal. Ficava... Aí, a pessoa ficava cheirosa. Pô, era muito maneiro. Aí, tinha um que eu tinha maior medo. Que era assim, no subúrdo, né? Aí, ficava na rua. Ficava na porta de casa, quando era mais novinho. Aí, tinha um bruxo, cara. Que ninguém sabia quem era esse cara. O carazinha com a roupa, que assim... Aí, tinha um cabo de vassoura no braço, que ficava com o maior bração. Aí, ele pegava que assim, cara. Ele vinha com o bagulho fechadão. Aí, do nada, no meio da rua, que assim, abria a asa, cara. Ficava na rua, assim, inteira. Caralho, parecia um morcegão, maluco. Sinistro, corria muito. Tinha um pavor dele. Porra, mas era muito maneiro. Geral, na rua, brincando. Sei lá, cara. É que a cultura é um pouco diferente. Aqui, tipo, fica cheio, mas... Diferente do Rio, né? Eu amo aqui Florianópolis. Daqui, eu não saio mais. Mas é diferente. Então, aqui, o meu clima aqui, eu prefiro curtir isso aqui, ó. Olhadinha de bike. Ficar mais de boa. Aí, vou ali, dou um mergulho. Agora, eu vou passar pelo ponto pra lá, ó. Aí, vou numa praia que tem ali, pra... Ali, em Coqueiros. Aí, eu vou ali, dou um mergulho, dou um tibum. Lavo a alma. Aí, agora, você viu isso aqui? Aí, disposição. Olha aí, maneiro, né? Aí. Top. Aí, aquela outra parte ali, tá... Interditada. Só tem aqui. Mas, aqui, à noite, não é muito bom. Mas, geralmente, essa hora é de boa. Aí, tem a galera aqui. Que pesca aqui, né? E pau. Manda aí, maneiro, né? Aí. Fit na vida, rapaz. Aí. Top, né? Olha lá. É da mais chica pro lugar. É, realmente, paradisíaco. Mas, eu vou pra lá, ó. Pra trás. Tem aquela pedra ali, ó. Que a galera fala aqui. Parece um gigante adormecido. Não dá pra ver agora, porque... Tá com aquelas nuvens ali, e tal. Mas, é maneiro. Então, agora, eu vou pegar aqui, ó. Essa passarelazinha aqui. Aí. 3.3. Tem disposição de... 18. Aí, tem várias... Várias de grafite. Top, né? Caralho, é bom calor. Vou dar uma paradinha ali, um pouquinho ali. Tirar o tênis, pegar o ar no pé. Refrescar um pouco. Fez top, né, galera? Aí. Vizou. Valeu. Show, né, cara? E o bom aqui de Florianópolis aqui, que a galera aqui é bem simpática. Essa galera comigo. Uma galera... De comprimento e tal. Nem todo lugar, né? Mas a galera mais tranquilona. E eu, a maluca ali. Eu acho legal. Aí. Show, né? Dá uma paradinha aqui. Que o vídeo já tá longo. Como que eu não sou... Tem o... Youtube é profissional. Não consigo editar, nada disso. Mas aí. Olha o lugar, galera. Top demais. Olha aí. O que é vida? Olha aqui. O VUCA, balada curta, tem um ano todo pra curtir, cara. A galera, porra, pega esses quatro dias. Parece que é um... Os últimos da vida. Besteira, né? Aí. Pegar um ar. Um ar nos pés. Aí. E... Aí. Que engraçado, né, cara? Tira o pé, dá uma sensação de... Uma sensação de liberdade, sabe? Não sei, cara. Parece que você... Sente isso, sabe? Não sei. Sente o chão. Sente... Sente o lugar. Top. É isso aí, galera. Vou parar um pouquinho aqui, pegar um ar. Mas é isso aí. Tamo junto. Fica na paz aí. Continua curtindo aí, me seguindo. E... Se inscreve no canal, comenta com a galera aí. Compartilha com os amigos que vai ajudar muito o canal a crescer. Valeu, galera. Fica na paz. Sucesso pra geral. Tamo junto. Tô. 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 Tô.